Música Saudações pessoal, tudo bem? Inter 1, Grêmio 0, o jogo virou. Vamos antes de mais nada começar por esse lado, o jogo virou pessoal, vamos aceitar isso. Durante muito tempo a gangorra esteve com o Grêmio em alta e o Inter em baixa. Grêmio campeão de Copa do Brasil, campeão de Libertadores, Inter rebaixado para a segunda divisão, vício do América Mineiro, a gangorra depois de muito tempo inverteu. O Inter está em alta, hoje indo disputar mais uma Libertadores no ano que vem e o Grêmio indo pela terceira vez na sua história para a segunda divisão. A gangorra no futebol gaúcho, ela é uma constante. Raras são as vezes em que os dois estão em baixa ou que os dois estão em alta. Dessa vez, quem está em alta é o Inter, quem está em baixa é o Grêmio e a gente nesse Grenal 4-3-4 começou a entender alguns porquês. Eu quero conversar com vocês sobre isso, estou pedindo em contrapartida que vocês se inscrevam no canal. Vocês vão parar o vídeo agora ou enfim, deixar rolar, mas aqui embaixo tem um botão de inscrever-se. Vocês vão deixar o like no vídeo nesse meio tempo, clicar em inscrever-se e chegar junto para a gente trocar essa ideia diariamente aqui nesse canal sobre as questões do futebol. Se vocês não me conhecem, prazer, eu sou Cristiano Oliveira e vou começar com o campo do Grêmio aqui para a gente entender algumas coisas. A opção de Wagner Mancini. Se vocês acompanham, assistem esse canal, vocês lembram que na projeção do Granada eu disse vai jogar esse tripé. E vai jogar o tripé porque o Wagner Mancini é um conservador. Como em geral são conservadores os técnicos de futebol. É muito fácil ele olhar para o outro lado, se assustar com o Inter em boa fase e tal, se bem que a fase nem era tão boa assim, vinha de tropeços. Mas pegar um time melhor na tabela, quase todos estão melhores, o Grêmio diga-se de passagem, e pensar, não, vamos rechear o meio campo. Eu deixei claro no vídeo que eu entendia essa opção aqui, mas que eu não concordava com ela. Pra mim falta articulação no Grêmio. O Grêmio foi dependente de lampejos individuais. No primeiro tempo, o Douglas Costa passeou pra cima do Sarávia. No segundo, ele cansou e caiu muito o rendimento dele. O Ferreira hoje não conseguiu jogar bem, como aliás, não vem jogando há muito tempo. E depois nas trocas, quando entrou o Diego Souza, o Grêmio perdeu mobilidade, entrou o Alisson, aí bom, quando entrou o Alisson a coisa acabou. Dali realmente não ia sair nada. Mas esse tripé hoje também, o melhor do tripé foi o Lucas Silva, tá? O Vigia Sante sabe jogar, é esforçado, empenhado. E o Thiago Santos foi uma catástrofe absoluta, mais uma vez. O Tyson, pra mim, foi o melhor jogador em campo, jogando as costas do Thiago Santos. Aliás, eu quero colocar o Inter junto nesse papo, porque eu quero destacar algumas atuações individuais muito boas no time do Inter. Uma muito ruim, o Sarávia. Ele saiu no intervalo porque ou ele ia entregar o jogo tomando um gol nas costas dele, ou ele ia ser expulso, ele já tinha cartão amarelo. Então o mercado jogou muito mais do que o Sarávia, como a rigor vem jogando. Agora, Marcelo Lomba, embora quase tenha tomado um frangaço, fez duas defesas com alto grau de dificuldade, numa pancada do Lucas Silva de fora da área e numa cabeçada do Diego Souza no final. Talvez a única vez que o Diego Souza tenha aparecido no jogo. Lomba fez boas defesas. Bruno Mendes na zaga, muito bem. Ele é mais zagueiro que o Cuesta, tá mostrando isso jogo após jogo. Bem o Bruno Mendes. O Moisés na esquerda fez um bom jogo também, é preciso elogiar. Eu não sou fã do Moisés, mas ele fez um bom grenal. Rodrigo Lindoso. Pra mim, o Rodrigo Lindoso. Abaixo do Tyson, só o Lindoso, tá? O Lomba jogou bem, como eu disse, mas deu aquela entregada que a bola não entrou. Agora, o Tyson e o Lindoso, pra mim, foram símbolos da boa atuação do Inter. Que não foi exuberante, que não foi maravilhosa, que também teve problemas, que perdeu o gol, é verdade, quase dentro do gol com o Patrick, que também fez um jogo legal, mas foi um time o tempo inteiro, pro meu gosto, no coletivo, muito mais forte que o Grêmio. O Grêmio dependia de lampejos e jogadas individuais. O Inter era o time do coletivo, que começa com uma estratégia. Você pode até não gostar da estratégia, eu posso muitas vezes contestar a estratégia, mas a gente olha pro Inter e vê que tem uma estratégia ali sendo executada. Primeiros 20 minutos, alta intensidade, pressão, loucura, frenético pra cima do adversário, depois para e na reta final, os últimos 5, 10 minutos, volta a pressionar. É isso que faz o Inter. O Patrick aberto pela esquerda fazendo diagonal e o Yuri Alberto dando esse espaço, saindo da área, carregando o Kahneman com ele, o Kahneman faz perseguição individual o tempo inteiro. E o Yuri Alberto tirou o Kahneman da área várias vezes e abriu espaço pra Edenilson, pra Patrick, pra Tyson que jogou nas costas do Thiago Santos o tempo inteiro, sem que o Thiago Santos percebesse. Todas essas dinâmicas fizeram parte do movimento ofensivo do Inter. Então o Grenal, ele foi um jogo que, vai lá, não foi um absurdo de disparelho, não era jogo pra 2-3 a 0, não era mesmo. O Inter podia ter feito um gol com o Patrick, podia ter feito um gol com o Edenilson, que ele pega de primeira, de chapa, a bola passa perto, mas o Grêmio também podia, como dissemos, o Lomba fez duas grandes defesas. Então foi um jogo que é condizente com o clássico Grenal. No Grenal, as diferenças, elas diminuem, mas elas continuam existindo. E nesse caso, tá muito clara a diferença de que o Inter está melhor do que o Grêmio. A tabela de classificação mostra isso. Quem parece não entender isso é o próprio Grêmio. O Rafinha, mais uma vez, mais preocupado em brigar com o Gandula do que jogar futebol. Aliás, o gol de novo foi nas costas do Rafinha. O Thiago Santos, um jogador que não consegue contribuir. E olha que eu fui até um defensor quando o Grêmio buscou o Thiago Santos, porque eu acho que pra grupo ele podia servir de uma forma específica em alguns jogos, mas não pra ser titular sempre, né? Foi horroroso de novo o Thiago Santos no jogo. E aí na frente, ou o Douglas Costa em filéria e sai driblando 3 ou 4, ou o Grêmio não faz nada, tá? Então o Grêmio, gente, tá caindo pra segunda divisão. Já dissemos isso várias vezes aqui no vídeo. O Inter tocou flauta. Eu tenho uma opinião que ela é impopular, pra dizer o mínimo. Depois eu até vou gravar um vídeo específico sobre essa opinião. Mas eu acho que o Inter, numa boa, pessoal, é um gremista aqui falando, tá? É um gremista aqui falando. O Inter tem que tocar corneta mesmo, porque faz parte, é do jogo. Nós gremistas... Quer dizer, eu não, pessoal, porque na boa, eu tento apurar um lado muito mais analítico do que torcedor, tá? Um lado mais chato, digamos. Então eu não sou de tocar flauta e também não gosto quando recebo, porque se eu não toco, eu não quero receber. Agora, a torcida em geral, do Grêmio, ela cantou Minuto de Silêncio pro Inter que tá morto e tinha que cantar mesmo, cara. Tinha que zoar mesmo, de verdade. Levantou o caixão, tocou flauta e tinha que tocar mesmo. Era o Grêmio em alta, o Inter embaixo, o Inter que segurasse a pressão. Agora inverteu. Agora é o Inter que tá em alta, é o Grêmio quem tá em baixa. Agora inverteu, pessoal. Agora o Inter vai tocar flauta e nós gremistas temos que ficar quietos, porque é paciência. O Inter tá bem, o Grêmio tá mal. É assim no futebol. Daqui a um tempo, isso muda de novo. O Inter tá há 10 anos apanhando de todo mundo e em algum momento ele tem que tocar flauta. O momento pro Inter chegou. Agora, daqui 2, 3 anos, muda. Daqui a 2, 3 anos o Grêmio volta pra Serie A, volta a jogar bem, volta a ganhar, se organiza, volta a ficar em cima do Inter e aí a flauta vai inverter outra vez. É assim, pessoal, tá? É do jogo. Mas esse assunto, flauta, corneta, eu gravo um vídeo depois falando especificamente sobre isso. Tá certo? Deixem um like no vídeo aqui embaixo, inscrevam-se no canal e vão navegando por mais conteúdos por aqui. Valeu!